A gente fala com tanta tranquilidade do Colégio Vila, porque trabalha com essa proposta mesmo de englobar o pai, a mãe, os responsáveis, junto com a escola, com a própria criança, exercendo o papel de levar o aluno a construir o seu próprio conhecimento através da relação com os outros. A base no Colégio Vila é completa, você encontra acompanhamento personalizado das crianças, prioriza a excelência pedagógica, tem a cultura digital presente, programa bilingue, educação socioemocional e também os valores cristãos. O Colégio Vila ainda tem diferenciais, incentiva a leitura, promoção à saúde, alimentação saudável, conta com aulas de robótica, musicalização que a criança adora, tem esportes também, tem balé, a criançada lá faz tudo. No Colégio Vila você encontra berçário, educação infantil, ensino fundamental 1 e também conta com o auxílio para muitos pais, a solução do sistema integral. As matrículas para esse segundo semestre ainda estão abertas, lembrando que o Colégio Vila trabalha com todos os protocolos de prevenção para garantir a segurança do seu filho. Entre em contato com a escola 3508-7311, é o telefone fixo, manda uma mensagem no WhatsApp 988-37-9515, agenda uma visita, vai conversar, vai conhecer e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Colégio Vila, inspiração para a vida toda. Falando em contato com o Brasil...